Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, não é bom. Pra quem já conhece, estamos aí pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos falar com aquele combate armas aqui no canal. Espero que vocês gostem. Deixem aquele likezão aí. Não se esqueçam que não for inscrito. E bora aqui fora da liquidade e da liquidezada. Bora nos lagzinhos aí, mano. Deixa eu ver se dá xuxa, tá ligado? Deixa eu ver se dá xuxa, dá pra ser... Tá plantando os barulhete aqui tudo, mano. Beleza, beleza. Tá, tá, tá. Aqui já ficou nice, hein, mano. Tomou de R.P.D. do Houser, em 32. Naquele, big, papai. Passar os vizinho ali pra me botar isso na hora. Ó, tem que ficar nos guardando, tem que ficar nos guardando. Puxa. Um negócio aqui eu não sei não, né? Um negócio aqui. Mantenham suas posições, filhos da mãe desgraçado, cuidado, cadê o zumbizinho, cadê, 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 cadê o zumbizinho, venha, tem um ovo aqui, morra, só ouvi barulho, não vi que foi nada, que desgraça é essa aqui, meninos? Que viagem é essa, que tem preso? Um, dois, um,NEY Ai Travou Osto não é conhecido nessas lendas, dá pra me torcer a eu mesmo, é isso mesmo! vamos jogar o joguinho ai né mano vamos jogar o joguinho ai ah papai faleceu E aí Caralho, tudo da hora Que? Ah, não Vou pegar pra bater Não peguei não, mas eu prendi, safado. Filho de rata branca. O cara do horário de almoço, os caras estão todos jogando. Pô, os caras falam que muito almoçam. Foda-se, caralho. É mais vivo que tudo. É mais vivo que tudo, terceirinho. Vou botar a clavininha aqui. Segura o rosto do zumbi. Nossa senhora. Vai lá. Tão de zumbi já. Doido. Ui, será que desgraçada? Ui, TREKUBE! Eita porra, ai travou. Ultra Kill, bebezinho! Chama! Não tem que entrar. Eita, querido. Olha ai, o videozinho já ficou. Coma aquele pique do Ultra Kill. Chama da porra, cara. Cê é louco tio. Chama a Ultra. Cuidado. Ave Maria. Cuidado. Esse video é muito top. Pra passar. Cuidado. Tchau. 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 Eita garota. Tchau. Eita. Tá ali, pqft. E da praça. Tchau. Tchau. Oh, sua vez é... Olha lá, pegou. Eita, nóis... ó ó ó o atleta o atleta o a ver o 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